Gente, nós fomos aqui com uma paciente fofa chamada Marta. Ela tem síndrome de Jogren. Aí ela tá fazendo agora um exame, que é um exame pra isso, um exame diagnóstico pra isso. Olha, são essas fitinhas, essas tirinhas que a gente tá colocando. Na síndrome de Jogren, a produção de lágrima é muito baixa, dá quase zero. E a senhora disse que não tem feito esse exame, né? É, há bastante tempo. Que a senhora não faz. Porque não é rotina mesmo, fazendo os consultórios. E ela tá fazendo hoje de novo. E a senhora me achou como? Pelo Instagram. Tá vendo, Fabito? Fabito que cuida do nosso Instagram. Aí, Fabito, muito bem. Então, daqui a pouco a gente mostra o resultado dela pra vocês, tá? O que a senhora mais sente do Jogren? Pouca, seco e o seco. E por que a senhora não tava fazendo esse exame pra Jogren? Por que a senhora ficou mais tempo sem fazer? Por que não passavam esses exames, né? Aí, só eu descobri mesmo. Eu fechei o diagnóstico com a senhora, né? Em 2011 até então. De lá pra cá, nunca me pediram. Aí, como eu achei a senhora, escrevia até assim, Jogren. Fazia exame específico, mas nunca fazia esse exame. Ah, entendi. Bem, então, gente, olha só a importância do Jogren dela, olha. Esse aqui é o Jogren. Rebeca, mostra aqui pra mim onde que tá o amarelinho. Mostrando o Jogren. Era pra ser no azul. Mostra o azul onde tá, Rebeca. E olha, tá dando lá em cima. Tá dando lá no amarelinho. Isso é zero. Zero de produção de lágrima. Isso é importante porque é um outro tipo de tratamento de olho seco. A gente tá no mês de julho turquesa, mês de conscientização do olho seco. E pra Jogren, o tratamento é diferenciado. Inclui, então, imunomoduladores, lubrificantes de um nível de concentração maior, sem conservante e vitaminas pra superfície do olho.